A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! NTG de volta, e Gurizada dessa vez eu venho trazendo o Option File novo aqui pra vocês de Playstation 4 no PES 2018, isso mesmo Gurizada, já lançou um. Porém, antes que vocês perguntem, esse Option File não realiza nenhuma transferência de clube, não corrige nomes dos jogadores brasileiros, porém ele tem os uniformes licenciados, os emblemas, os logos, o nome dos clubes, tá tudo certinho. Então, tá aí o primeiro Option File, o que saiu mais atualizado eu posto aqui pra vocês e ver se ele tá no sistema de arquivos FET32, lembre disso, FET32. Então, a gente aguarda aí, entrando no modo de editar, vamos em gestão de dados, importar e exportar, a gente seleciona importar time, dá um ok, selecionamos o nosso pendrive, que vai aparecer aí na tela, depois a gente vai ali pra selecionar todos os clubes, apertamos quadrado, vai selecionar tudo, belezinha, tudo selecionado aqui pra vocês, e a gente dá ali um acessar configuração de habilidade, pra todos os X. depois a gente vai ali, importação de arquivos de imagem, no último, marca e dá um ok. E aí, a gente aguarda, vai levar alguns minutos. Então, depois a gente vai importar competição, dá um ok, seleciona o pendrive novamente, dá um quadrado pra selecionar tudo, acessar configurações, marca ali também, importação de arquivos de imagem com o mesmo nome, dá um ok, e aguarda. Pode levar um tempo aí, gurizada, dependendo, leva até uns 4, 5 minutos, mais ou menos, então tá tudo certo. Lembrando, o Exception File apenas licencia o PES 2018, os emblemas, uniformes, deixa o nomezinho tudo certinho. Porém, as transferências e adicionando clubes ou ligas novas ainda não. Mas, tá de ótimo tamanho, cara, já vai deixar o PES perfeitinho aí pra ser jogado, pelo menos nada de time genérico. Beleza, gurizada? Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto. Agradeço também ao Renan do blog Tem Futebol, que foi quem concedeu o option Fileic pra mim. O blog dele vai estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada lá, um ótimo blog com várias notícias de PES. Então, gurizada, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, tchau!